E aí, amigos, aqui é o que eu quero trazer mais um vídeo pra vocês e hoje o galera, depois de muito, muito tempo sem trazer o canal, por causa desses negócios de prova e desses negócios eu não pude trazer, mas eu só arranjei um tempinho e hoje eu vou trazer um vídeo, hoje é de futebol, esse vídeo aqui vai tá saindo junto com outro vídeo e eu vou tá deixando o link na descrição aí do vídeo que vocês assistem. Bom, hoje é isso aqui, aqui vai ser um vídeo de futebol e estou aqui com o meu irmão. Bom, eu toquei aqui com ele e hoje vai ser um vídeo de futebol, mas como a gente não tem gol e tem esses negócios, o que que eu vou fazer? Todas as coisas que uma pessoa normal faz, a gente não usa o portal, mas a gente vai usar o portão porque a gente não tem gol aqui nem nada, mas a gente não vai ser só o portão, a gente chuta no portão, vai ter mais dois desafios e quem perdeu os desafios, né, tem aquela brinda básica, vamos assistir o vídeo. Bom, o primeiro desafio vai ser acertar o portão, se acertar no portão aqui ou aqui do lado, vale 10 pontos, se acertar aqui dentro, vale 20, mas se acertar aqui, bem tipo no travessão aqui, vale 30 pontos. Bom, eu vou chutar a bola que já tá aqui preparada e vamos lá, primeira rodada. Lembrando que é três chutes pra cada rodada. Segunda tentativa. Eu só acerto lá. Terceira tentativa. Ai, só acerto não. A vez desse minho aqui, bora. Primeira tentativa. Segunda tentativa, vai lá, Rafa. Terceira tentativa. Vai. Bora. Primeira tentativa da segunda rodada. Bom, agora a segunda tentativa, depois daquela isolada que eu dei. Vamos. Terceira tentativa. Vamos lá. Agora é pra acertar. 10 pontos pro pai. Caralho, o maluco é brabo. Tu é um cara... Tu é um mito. É um mito. Vai, primeira tentativa de Rafael, né? Ganhei dele. Bora. Vai buscar. Segunda tentativa de Rafa, agora não isola, por favor. É. Vai. Terceira tentativa de Rafael, bora, Rafael. Se concentra, Rafael. Eu quero acertar no meio. Mas vai, não vai acertar, Rafael. Bora, Rafael. Bora, Rafael. Não, bora, eu perdi. Dessa vez, a bola já tá posicionada ali, ó. A bolinha ali. E agora vai ser acertar esse balde. Essa caixa de água aqui. E aqui, tem que acertar aqui dentro. Foi na caixa que aconteceu algum negócio com o Rafael, mas você tem que ver o outro vídeo pra você saber o que aconteceu, né, Rafa? Ele me machucou, viu? Só pra falar. É, deu um negócio ali, mas tá tudo de boa, não tá? É, melhorou aqui, ó. Rafael, mas vai ter que acertar aqui. E vale 20 pontos, 20 pontos. Vale 20 pontos se acertar aqui. Aí não vai ter outro lugar, não. Vai ser só ali mesmo. Então, bora pro vídeo. Segunda tentativa. Vamos lá. Segunda tentativa, vamos lá. Terceira e última tentativa. Agora eu tenho que acertar. Senão eu perco. E aí complicado. Errou! Depois eu ter errado todas as vezes de Rafael, né? Primeira tentativa, vai. Errou! A memória do meu telefone esgotou. Bem na hora que o Rafael acertou. Eu chutei uma vez ali. Mano, pareceu basquete. Eu chutei, deu uma volta radical. Foi lindo quem entrou. Só que a memória desse telefone de Lucas não dá, né? Não trava, vai ter que repetir. Vai ter que repetir. Bora, bora. Bora pro segundo tentativa de Rafa. Vai. Errou! Terceira e última tentativa de Rafael, né? Bora. Vai. É pra errar. É pra errar. É pra acertar. Bora. Errou! Errou! Vai ter outra rodada! Eu tenho que acertar, mano! Bora. Minha primeira tentativa é na segunda rodada. chupa! É nóis! Caralho, o maluco é brabo. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Bom, segunda tentativa, moleque. Vamos lá. Ah, eu perdi. Terceira tentativa. Quase. Primeira tentativa de Rafa. Bora, 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 Rafa. Bora, Rafa. Bora, Rafa. Agora. Errou! Última tentativa de Rafael. Ele se prepara. Olha pra bola. Olha pro negócio. Pra caixa. E vai. Prepara. Chuta! Errou! Bom, galera. Agora tem que acertar esse negócio dali, né? Onde estava a bola. Isso deve valer agora uns 60 pontos. Não, 30 pontos. 30 pontos. Vamos lá, né, Rafa. Agora o Rafael vai começar, né? Vai. Vai, Rafa. Difícil. Eu sei que é difícil. Bora, Rafael. Segundo tentativa de Rafael. Bora. Errou! Bora. Terceira tentativa de Rafael. Bora. Bora, Rafa. Tá segundão, ó. Errou, ó, ó. Vamos. É, Rafael já perdeu, né? Porque ele errou todas as tentativas e eu tô com mais pontos. Então, Rafael já perdeu. Bora pra minha primeira tentativa. Vamos lá. Vamos ver aí. Vamos pra minha segunda tentativa, né? Ah, eu perdi no... Agora, vamos pra última tentativa. Agora eu só vou chutar mesmo, porque o Rafael já perdeu. Já vai cumprir o desafio. Vamos logo. Ah, quase! Bom, galera, eu voltei aqui. Depois daquele negócio, eu não gravei o outro desafio, né? Que era um desafio de jogar a lama nele. Aí, porque começou a chover e não deu. Aí, eu vim pra casa de volta. Eu tava na roça. Aí, eu vim pra cá. E hoje, eu tô com mais um desafio diferente. Rafael vai chupar duas bandas. Eu não sei como é que vocês moram, mas é que em Minas Gerais, pelo menos, fala duas bandas de limão. Duas bandas, né? Você te paga duas bandas de limão sem fazer careta, né? Aquela é claro. Você paga? Pode começar? Ah, você não falou sem fazer careta. Tem que fazer sem fazer careta, amor. Tem que ser moleque preta. E aí, você tá preparada? Não, tá. Não, tá. Então, tá. Aqui, ó. A primeira. Pode chupar. Pode chupar. É uma inteira? Não, chupadinha assim. Ó, calma. Vai. Tá. Pode chupar. Pode chupar. Pode chupar, mais. Vai. Tá gostoso? Tá, mano. Sério. Eu juro. Tá gostoso? Tá Normal Normal Que nojo É muito ruim Minha tá chupando tudo, olha Isso é chupando com fete laranja, chupando, senhor Claro que eu não vou chupar de novo, né? É muito ruim Tá bom Tadena Nada Essa é a verdade que eu tô chorando, velho Olha, não sei se dá pra ver, tá muito ruim, muito ruim Muito ruim É bom Bom brilho Pode pegar um limão aí nas suas casas, se tiver Pode comer, é bom É muito ruim, muito ruim Nunca fosse É muito ruim, sério, não sei como ele tá aguentando, é muito ruim, muito ruim Bom, esse foi o vídeo mesmo, porque eu não sei como ele tá aguentando, porque é muito ruim, muito ruim Gosta do meu peixe? Deixa seus comentários ou outro tipo de vídeo aí, porque... Ai, eu tô... eu tô... eu tô muito ruim, muito ruim Ah, ah, não tem mais, não tem mais não, falou Depois, por favor, deixa o like Olha o que que eu passei, a gente sempre usa a feira dele Olha o que que eu passei, olha o que que as meninas aguentou Ele tá tipo hoje o ano Na moral, por favor, deixa o like aí Por favor, se inscreva e dá ativo sempre Porque tá... nossa, não, falou Depois, deixa, acabou, acabou Tchau, tchau 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 O que é isso?